Um certo dia, a meira-mar, apareceu um jovem galê. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. E tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar. Naquele rio, em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol. E o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço. Em casa de Simão. Naquela relva, no entardecer. O mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados? Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus. Que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após três dias, a vida ele voltou. Ressuscitando, não morre mais. Está junto do Pai, pois Ele é o Filho eterno. Mas Ele vive em cada lar. E aonde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão de nossa fé. Viva Jesus Cristo! E aí E aí E aí E aí E aí